Salve família, graças e paz a todos, tudo beleza com vocês? Depois de mais um vídeo de pesca de goiamum aí, que foi bem sucedido, mas não consegui pegar nenhum para comer Eu estou aqui novamente para ver se consigo pegar essa meia dúzia de goiamum para você vai comer Será que dessa vez sai? Vamos ver, vamos pescar Já estou à procura de alguns aqui já para ver se dá para armar, né? Proquei de lugar onde eu estava, vim para outro, mas aparentemente eu já encontrei umas marcas de botas aqui Que já tem uns dias, mas já passaram por aqui Tem umas marcas de ratoeiro, uma aqui, outra colar Mas já passaram por aqui, já tem um tempinho, mas já passaram Olha que audácia Quem passou primeiro já catou esse bitelo Passaram fazendo esse roçado O menino é ousado Mas quando a gente está com fome, não desiste de procurar o que comer Nós não vamos desistir, só assim Aqui tem sete ratoeiras Armei mais umas quadras por ali, assim, em alguns campos Que vocês viram no vídeo anterior, que estava por ali Nós vamos armar agora, por aqui, ali Ali na frente tem umas, 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 esqueci o nome dela agora É... tem umas ali, tiririca A gente vai correr ali dentro, ver se arruma alguma, 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 algum caranguejo ali dentro E depois, nem tive o resultado para mostrar Se tiver, é claro Para mostrar para vocês Se não tiver Fazer o que, né? Limpa Puxa Arrama Corta Nesse aqui, eu vou colocar a carneceira Eu vou passar a carneceira nele Nele Aqui, garota Vamos testar a altura, tudo certinho Bateu? Hum Então vamos Uma levantadinha aqui Vamos ver Vaqueta De ladinho Se bater, engancha Engancha um pouquinho Vamos virar para o outro lado Se bater, engancha Não Não engancha Então vamos Fazer a cirurgia Um barra aqui Um barra colar Outro aqui Outro colar Muito bem Muito bem O processo não precisa ser Tão rápido Afinal A paciência Produz a perseverança Vamos lá Joga para lá um pouquinho Cobra aqui Cobra colar Mais um pouquinho para cá Mais um pouquinho para cá Aqui Aqui Já afia a vaqueta Deixa na pontinha Aqui Assim Cadê Aí Meu garoto Demais Vamos em busca De uma palhada Precisamos cobrí-lo Você mesmo Pode ser você Muito bem Vamos evitar O sol quente Aí Muito bem Garoto Já está Pronta Vamos para o próximo Deixa eu dar uma olhada Aqui Não tem Ninguém Meninas Já passaram Por aqui Muito rápido Acho que vou Guardar o telefone Vou dar continuidade Amém Amém Garante que não vai enganchar aqui Tá pronto Achei outra aqui Família Ó O cocuzinho do menino Pertinho da beirada da mata Pronto Já está armada Agora é só aguardar Vê se eu boto uma sombrinha aqui Para esse de tarde não faz solto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Família Aqui Ficou armada Ficou armada Ficou armada Ficou rearmada De novo Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver como é que está Tá armada ainda Vamos ver o outro lugar pronto Tchau Agora está batida. Se está com ele, não sei, está com ele, e pelo que eu já vi o bichinho é bonito, é azul, boa galera, está aqui, o aiazão velho, azul galera, fiz a opção aqui clara para vocês verem, olha lá, primeiro, vou ver se é fêmea, está me enganando, é fêmea não, é macho mesmo, aí, coiado, meu sonho, bora, bora, como eu já estou com pressa e estou ficando com fome, galera, eu vou levar a ratoeira para casa, lá eu já solto, e já trago ela mais tarde já para armar, estou até com preguiça, devia deixar já armada já, mas não vou deixar não, vou pular fora, vamos embora, já tenho que olhar outra ali na frente ainda. Fala família, dia seguinte, olha quem está aqui comigo hoje, a minha filhota, já parte da tarde, a gente vai estar aí, tirando os ratoeiros ali, galera, que amanhã é segunda-feira, dia de segunda-feira é de trabalho, é dia de estar indo buscar o pão de cada dia, né, é isso aí, vamos aproveitar agora, vamos montar, tirando aí e mostrando o resultado para vocês aí, tá certo? E aí, como é que está vocês aí, como é que está esse domingão, como é que passou, na verdade, que vocês vão ver esse vídeo aqui na segunda-feira, né, eu estou produzindo ele de sábado para domingo, vamos ver já as primeiras aqui, a filhota vai estar me gravando aí, mostrando para vocês. Pai, ele já está cheio, meu Deus, se o senhor aí, o senhor se deu mal, opa, aqui com o tamaré, galera, o tamaré está grande, grande, Pai, o senhor colocou aí, pô, grande, estamos aqui, filha, Filha, meu Deus, cio, eu não acredito nisso, pai. O que? Tomei um golpe, pai. Era o que? Ah, agora eu não fui embora, era que a tela está... Opa, meu enrolo, velho, de novo, meu enrolo, se não tem culpa, coteado, e não tem nada aí, nada, nada, eu não tô acreditando nisso, tem nada filha, tá zerado, tá zerado, 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 vamos lá pra próxima lá na frente agora, vamos, Olha como tá lá, tá tudo aí, tudo cheio, viu, se entra nesse mangue aí, gente, você se afoga, nós também, porque quando coisa assim fica, olha, uma barra danada, aqui ó, como já tá aí, E esse é o caminho tá aí, cheio de bala, olha o meu sapato aí, a minha bota, tá aqui atolando, mãe, tá tudo aí, totalmente, totalmente, totalmente cheio, e não vai pra lá, tem um mato, gente, eu acho que vocês viram no outro vídeo, É, tava cheio, cheio, cheio de um matinho fininho assim, tipo desse jeito assim, ali na frente, e o pai disse que ele fica cheio de água, e eu tô ansiosa pra ver, pra ver se ele tá cheio d'água, Tá cheio de água mesmo agora, porque aqui, ó, tá cheio de água, porque vem de lá, ó, tá muito longe aí, eu não sei se dá pra ver, se dá pra ver, ó, vem de lá, até aqui, ó, tá enchendo aí, E aqui é muito perigoso, porque aqui tem onça, aqui tem muita onça, é muito perigoso demais, e ó, a estrada tá aí, ui, minha bota tá aí, tá aí, totalmente suja, não chegou, gente, no matinho, quero ver, ó, a estrada tá, um, melacin, aqui ó, No lado de cá tá, ó, aqui, assim, ó, e aqui, gente, é a parte que eu mais queria ver, a parte dos matinhos, Olha, gente, eu adoro, ó, que lindinho, vai até lá na frente, ó, tudo cheio de mato, ó, pequeno e tico, bonitinho, agora vamos seguir o pai, Vou andar o mais rápido possível, porque pai, eu não tava dizendo ontem, que se não andar perto do pai ou da mãe, a onça vai comer Eu acho que entrou uma pedra na minha bota Pega aí, pega aqui, ó, pedrinho Isso aqui já doeu, ué Ainda tá machucado de ontem, né? Ontem, tá doendo Tá O risco doeu, que quando ela entrou Quando ela entrou, pegou no machucado E andou chutando pedra Aqui é cheio d'água, no meio do caminho Os matos, ó, tudo, ó Aqui é tudo mato, gente Tem até pedra de nipapo, ó Não é pedra de nipapo, hein, esse daqui? Aquilo ali, é? Ih, aqui, ó Bora, agora vai ter que tomar cuidado que eu gostei aqui, né? Pra não sair Tá vendo? Tá surredando Calma Seguiu, velho? Agora me filma aí, só foca no mim Pessoal, tem mais um aqui Calinha, tá todo molhado No vídeo anterior Ela Tava sem o Guayamun Tá batido agora Pessoal, e bateu de novo agora O Guayamun já cagou na lateral Vem ver, entrega aí, vem cá Vem cá Ó, olha ali Ó Não corte mais A ratoeira bateu O Guayamun continuou cagando na lateral Olha lá Hum, aí deve ter sido outro Eu acho que foi o mesmo Aqui, ó Saiu Galera, ele entrou A isca tá ruída aqui, ó Ó aqui, ó Ele entrou Comeu Fez o que quis aqui Tá vendo aqui ruído aqui tudinho, ó E pulou fora, galera E ele é um garmão bonito Ó aqui, ó os cocôzão dele aqui, ó Dá pra ver Baixa aí Aí Esse espreitão Pronto Aí Aí eu vou deixar pra semana que vem Vou pegar outra ratoirinha melhor Uma reforçada Que isso aqui tá com a liga fraca, ó E vou pegar ele Vou deixar Só a cobertura aqui Que é pra Ninguém bater os olhos em cima dele Mas vamos Que vão assistir o vídeo Mas ninguém sabe onde é o lugar, não Hum O importante é isso Ninguém sabe onde é o lugar E é bem longe, falar a verdade, hein Fica aí Vou pegar outra ali, viu Esse outro aqui, galera Também enrolou Naquele dia Mas agora ele vai estar dentro Agora Tá fazendo um calorzão hoje, gente Um calorzão Ele veio de chorte Eu mesmo Não venho de chorte Pra A gente Ele quer pegar no pé É, galera Tô se tá sem o Guayamum também Não tem jeito Ih Eu pensei que ele ia estar dentro Eu pensei que ele ia estar dentro Não tá antes Perdi mais um Guayamum Aí Aí é osso Mas é assim mesmo Vamos pros próximos Olha, nós vamos agora Vigiar as outras Acho que é seis ratoeiras Tem duas aí? Tem Tem três aqui Falta oito ainda Pra nós acabar Calma aí Olha a mão Você não sobe não Tá escorregando demais Bora, vem Tá um sol lindo hoje O sol tá rachando Agora não tá Mas que de manhã tava Que de manhã Tava um Um Tava Uma chuva Por isso que tá tudo molhado Assim, alagado Assim, ó E também porque é encheu também Mas as estradas Tá tudo molhada E agora eu vou passar por dentro do matinho Pai, isso aqui é tiririca, né? É É a tiririca Bora, vem Aqui tá cheio de tiririca Eu já vi que era capim santo Esse capim santo corta Olha, gente Dentro do matinho Como é Aqui tem uma estrada Tem um caminho Pra ir direto pra lá Que tá cheio de água Aqui também tá cheio de água Não, onde nós tá indo E tem um caminho Indo pra lá Meu Deus Hã? Mas foi louco Foi No começo do caminho Que tava cheio d'água Eu nunca vim aqui não, pai Aqui é lindo Você já pescou aqui alguma vez? Já Eu não lembro não Se o senhor nunca pescou Se eu nunca pescou aqui comigo não, né? Não Oi É tudo limpinho Tudo organizado Tem um caminho pra lá Tem outro indo pra lá Tem um indo pra lá Tem um vindo pra cá Tem um aqui, tá vendo? Eita Acho que eu perdi também, ó A gente tá perdendo todas Tem cocô aqui já, ó Tá vendo? Mas tá aqui, ó Aqui já é outro Já é outro É, já entrou outro Tem tudo já armado Ah, não Que o senhor Ó Ei, Vitelo Aqui, aqui, ó Aqui, ó Ô, meu Deus O primeiro Tá obrigado, meu pai Obrigado Acabou com a virada pra lá Mas o bicho tem uma boca bonita Ó Vem aí Aê Carniceira Carniceira nunca deixa de pegar, né? Pai, eu pensando que já tava Já tinha perdido o Guayamun, já Já tem bosta, né? Não tem, ó Já tem outro Guayamun morando já, galera Ai, gente, tá cheio de coisa Demora só foi um sair e o outro entrar, aí Tá cheio Bora pro cá Calma Aqui Ui Vem comigo Vem comigo, vem comigo Vamos contar Nós não peguemos uma ali, não foi? Foi Aí o senhor já pegou Já vigiou três Com esse daí Não, só aqui Três ratoeiras Só aqui Não esquecer nenhum, viu? Certo? Uhum Vem comigo Vem comigo Vem comigo Entra no meu cozinho Viu? Uhum Tá de calça Isso aqui Aqui não tem um problema Não, não Tá de calça Aqui é o outro, não? A outra é lindona Tá vendo? Uhum Deixa eu ver se tá dando Olha Você viu? Vamos balançando dentro Tá zoada? Sim Tá dentro Ih, tá batida essa Tá batida O senhor arrumou mais algumas aqui? Mais mesmo? Vou mostrar pro pessoal aí Tá cheio de água Não de tá Como assim? Opa Ó Oi, ele tá saindo Opa aí Meu Deus Esse é grandão Deixa eu ver se dá pra ver Um ursinho de longe Conseguiu captar? Aí, gente Oi Grandão Acertei, viu? Rapaz O melhor que é macho Não é fêmea Também Dois Peguei um burraqueiro, não foi? Foi Vamos na pesteira agora? Vamos Vamos devagar, ó Aqui é pesteira Ah, já chegamos Aqui, ó Que ótimo A batida também Mostra aqui pro pessoal Ó Opa, chega a cair Aqui pra ficar em cima Vou ver umas patrinhas aqui Esse já entrou o outro Entrou não Tem? Já tem bosta aqui, ó De novo aqui dentro Eita, pai Então eu Vai ser aqueles Eita, foi embora Foi embora Foi Porque o negócio A rateira bateu sem ele Eu voltei olhando Pra ver se ia coisar ou não Mas não teve jeito Mas assim mesmo, né? É bom tamanho Isso aqui já deixa pra próxima Já arma na próxima Esse é graúdo Não tem uma mostona Vou mostrar Vou mostrar vocês Mostra aqui Encoste aqui pro pessoal Vê aqui Aqui, pessoal Ó Calma, eu vou Coisar aqui Ajusta aí pra mostrar o pessoal Encoste mais a câmera um pouquinho Vá Aí, pessoal Ó Que menino É que eu tô tremendo Ó Bostonilda Bostonilda Pronto? Que salzão Tá O sol tá lá Tá rachando Ele tá gigante Tá um calor Agora Peguei três Não fez? Foi Três Aqui tem mais uma Nossa Tudo perto da outra Assim, ó Tá vendo? Não, Lins Eu não tô vendo a ratoeira Ela aqui, ó Ela bateu Mas não pegou Só que tipo assim Parece que o Guayamum Ou é outro Né? Ou mesmo o Guayamum Tipo empurrou a ratoeira Mexeu a ratoeira Não tá dentro Tá vendo? Tem muita lama Aqui na lateral Tá vendo aqui? Uhum Aí, ó Aqui a gente fica Pra o revanche Depois Pulou fora, tá vendo? Toda só as casas Foi embora, galera Tem mais algum por aqui? Tem, tem mais ainda Tem mais duas Tem mais duas ali Peraí, vou fazer aqui as contas Do arroz Aqui a outra também Essa aqui tá? Vai faltar três Mas não vai tirar, né? Não, não vai tirar Vendo aqui, ó Não bateu Não tem um buraco aqui Aqui? Aqui a outra Onde é? Agora deixa eu ver se ele Caga aí Depois a gente colocar A ratoeira de novo Esse pega aí Aqui E essa tá batida Tá batida Mostra aqui pro pessoal Quando o pauzinho Tá assim pra cima Ela tá batida Eu não tô vendo Eu não tô vendo nenhuma bosta Aqui na lateral Então tudo dica Que ele possa tá aqui dentro E tá aí dentro Tá aqui nessa Vamos ver Opa Vou pra aqui ir pro candango Passa a câmera aqui Você mostra aí, mostrado Tá dando pra ver? Boa, garotão Ele tá tentando sair pra fora Tá tentando dar fuga, né? Mas você não vai tomar sua fuga não, querido Nem a pau Sai embora, filha Por fora a gente termina o vídeo, viu? Agora também Eu vou ver A parte da água Que eu cheguei agora Olha Saiu dado naqueles matinhos Que eu disse a vocês Olha lá Aqueles matinhos Meu pai lá na frente Eu tava aproveitando essa mata Eu adoro Olha É esses matinhos Que eu estou falando, olha Como se fosse gravetinha E a água Minha bota está quase limpa Por causa dessa parte dos matinhos Ainda veio pela parte Que tem muita Mas muita água Aqui, ó É tão fundo Que já tá assim Teira metade Da minha bota E se eu for indo mais Mais e mais pra lá É Vai afundando cada vez mais Porque aqui É uma areia É Pegajosa É muito grudenta E meu pai tá tentando Passar ali no arame E agora chegou a minha vez Passa aqui E a mão também Passei rapidinho Passei rapidinho Diferente de meu pai E agora Essa estrada longa Que está prestes a vir Enquanto ele Vai de boa Na calmaria E eu aqui Tô bem Na lama Na água Tudo que eu mais quero Quando você vai tomar banho Eu passei ali Pra limpar a bota Dentro do que eu Chegou limpinho É mais fácil A bota chegou aqui Chegou de novo Era mais fácil nem lavar Não era? Era Dá pra vir de sandália? Não Eu ia ficar atolado No meio desse caminho Porque a chinela É assim gente Quando você vem pra um lugar Que é tipo Esse barracinho aí Pegajoso Quando Com a bota Olha Você desliza Você anda E ela não escorrega Pra você Parecendo que vai Pisar na casca de banana E vai sair voando Aí na chinela É bem assim Deixa eu chegar ali Mais um pouquinho Ali no Na parte que tem mais lama E eu vou te mostrar Como a chinela fica E enquanto isso Eu vou te mostrar aqui Essas partes aí Cheia Cheia de água E olha Aqui ó Tá chegando a parte pegajosa Vou adiantar mais um pouquinho aqui Vou mostrar a vocês Aqui ó Tá vendo essa parte Deixar de pegada É tipo assim Quando você pisa assim no chão Que Quando você vai Virar o pé Fica assim Parecendo que não vai soltar mais Aí com a bota Solta Se fosse com a chinela Você ainda tava preso No mesmo lugar Porque a chinela Ela Ué É porque a chinela É porque a chinela É tola Assim nessa ramo Quando você pisa Fica mais fácil Se fosse com a chinela Você tava presa Atolada Melada Cheia de sujeira E com a bota Já tem a proteção De você não se melar Atrás Quando você pisa na água Quando você Corre Anda Ela fica Sujando E não vai sujar Sua perna E nem você Só se você quiser Tomar um banho É mais fácil Cair na água Do que cair em cima Para quebrar Alguma coisa Tipo aquelas pessoas Que gostam muito De vir Para um lugar Para se melar Para se sujar Como eu Em alguns vídeos Quando vai Vem pescar de siri Eu gosto de ficar passando Eu Nayara Melinda E Ruth Nós ficamos ali Naquela Naquela parte ali E sabe o que nós ficamos fazendo? Nós ficamos pegando barro E passando Nas nossas pernas Quando chega de noite Na hora de ir Que nós passamos Assim na perna Só vem a cinza Isso sim Aí o pai fica falando Olha que cinza Dessa menina Olha que cinza Dessa menina E eu com a perna Cheia de cinza Isso sim Bom família Já dá concluída Agora nós estamos Indo para casa Nós vamos poder deixar Para gravar A aventura Para vocês aí Porque Amanhã é dia de trabalho Segunda-feira Eu tenho trabalho Aí se não Eu ia fazer outro vídeo aí galera Mais um conteúdo aí De pescar de iguamão Para vocês né Tem algum salve filha Para mandar para alguém Para mandar salve para alguém Para uma coleguinha Para um colega Para ninguém Para sua mãe Para suas irmãs Não mandaram para ninguém não Então aquele salve aí Para a Ruth Melinda Aquele abraço para minha mãe Aquele cheiro Marajou para minha mãe Um cheiro também Para minha esposa Deus abençoe A vida de vocês Para você que chegou aqui Até esse vídeo Até esse momento Gostou do conteúdo Se inscreve no canal Deixe o seu like Certo Fortalece Não esquece de compartilhar E comentar aqui embaixo Também Algo sobre o vídeo E sugestões de vídeo também Se você quer salve Para o próximo vídeo Você deixa aqui embaixo Quero salve No próximo vídeo Que eu vou mostrar O seu O seu comentário E mandando salve para você Beleza Falando o seu nome E tudo mais Tá certo Número das mais Vamos agora Pegar o caminho de casa Agradecendo ao Papai do Céu Por tudo que ele tem feito Por todas as coisas Que ele tem nos proporcionado E até o próximo vídeo Se é assim Papai do Céu Quiser Deus abençoe Vamos